Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês estejam bem. Gente, tô trazendo um vídeo pra vocês bem pedido nas minhas redes sociais, tá? Principalmente no Snapchat. Quem não me segue no Snapchat, gente, vá lá e me siga no Snapchat. É Lu Mosman, tá? Como aí no canal e no Instagram também é Lu Mosman. Então, no Twitter é Lu Mosman. Então, vocês vão me achar nas redes sociais pro Lu Mosman, tá? Então, vão lá e me sigam no Snapchat. Lá no Snapchat, gente, eu tô sempre fazendo vídeos diferentes pra vocês, sempre mostrando meu dia a dia. Então, é bem interessante pra quem não me conhece, quer me conhecer um pouquinho, vá lá no Snapchat e me siga lá, que eu tô sempre fazendo vídeos pra vocês. Gente, o vídeo de hoje, tá? É uma comparação rápida, assim. É só as coisas que eu achei mais relevantes do iOS 10, o Beta 6, pra desenvolvedor, tá? Gente, que foi liberado hoje o Beta 6. Na verdade, assim, né, gente, eu não notei muita diferença. Do Beta 5 pro Beta 6 eu não notei, assim, nada diferente. Então, vamos ao vídeo, gente. A primeira coisa, aqui eu tô com o celular, o iPhone 5S. E aqui eu estou com o meu, que é o iPhone 6S, tá? Então, a primeira coisa, assim, que eu notei, gente, que trocou já, que eu notei que trocou, não agora nesse Beta 6, mas que eu notei que trocou há mais tempo, foi o barulhinho da tela de bloquear aqui, ó. Quer ver, ó? Peraí. Ó, vocês estão vendo o barulhinho, ó? Peraí. Ó, trocou. Olha o barulhinho que era, tá, gente? Esse aqui tá com o iOS 9.3.4, se eu não me engano, tá, gente? Então, vamos ver aqui. Vamos ver, peraí. Ai, tem que desbloquear aqui, peraí. Então, vamos lá. Ó, ó, era assim o barulhinho, gente. Então, pra vocês verem como mudou, ó. Agora, é assim. Gente, outra coisa que mudou bastante, eu não tenho o Touch ID aqui no celular do meu marido, pra poder desbloquear pelo Touch ID aqui, né? Então, eu vou desbloquear o meu. Antes, tá? O que que acontecia? Tu só apertava aqui, só encostava aqui e já desbloqueava o aparelho, gente. É simples assim. Antes, tu só encostava aqui e o aparelho já desbloqueava. Agora, gente, pra desbloquear, tu tem que apertar, tá? Então, tu tem que apertar aqui, ó. Tem que apertar. Peraí, tem que apertar, ó. Agora, não, quer ver? Eu vou, peraí, vou bloquear ele aqui de novo pra vocês. Ó, eu vou encostar como era antigamente, ó. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, nada acontece. E quando eu aperto, ele vai desbloquear. Gente, então, assim, ó. O iOS 10 teve muitas pessoas que não gostaram disso aí, né, gente? Que achavam melhor quando só encostava, assim, que logo desbloqueava. Então, isso vai muito de gosto. Pra mim, assim, não teve, né? Pra mim, tanto faz. Eu gosto... Não tive, não vi muita diferença, assim. Pra mim, tá bom. Né? Não, não... Tanto faz. O que eu notei que, assim, tu aperta aqui, daí tu... Por exemplo, eu apertei aqui, ó. Eu apertei com a minha unha, ó. Aí tu vai ali e dá... Aí ele libera, ó. Vocês estão vendo? Vou bloquear ele de novo aqui. Eu apertei com a minha unha, ó. Vocês conseguem ver, ó? Com a minha unha. Ele não liberou, ó. Óbvio, né? Agora eu vou ali só... E não aperto, só encosto, ó. Aí ele libera, ó. Vocês estão vendo? Então, eu não sei, né, gente, se isso é uma falha no sistema ou se é assim mesmo. Enfim, né? Eu não sei. Nós vamos ver mais pra frente. Então, eu não sei. Outra coisa que mudou... Então, esse negócio do Touch ID, né, gente, vai muito de gosto. Pra mim, tanto faz. Eu achei que só encostar... Às vezes, quando tu queria só ligar a tela, era ruim, porque tu só encostava e já, né? Tu queria só ver as notificações aqui. Tu só encostava aqui pra ver as notificações e já desbloqueava. Então, tu não conseguia nem ver as notificações. Então, eu achei isso aí, né? Eu não gostava muito. Então, eu acho, né? Assim, agora eu já acostumei com a OS X, mas eu prefiro essa versão, né? Então, pra mim tá ótimo. Outra coisa que eu achei muito, 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 mas muito legal é que agora, tu, ó, tu levanta ele e ele liga a tela. Ó, tu levanta ele e ele liga ali. Gente, isso é muito legal, porque assim, tu tem notificações aqui, daí tu quer ver, né? Porque aparece ali as notificações que tu tem. Mas aparece ali alguns segundos e depois some. Então, tu quer olhar, tu não precisa nem apertar aqui, né? Nem, nem, não precisa fazer nada. Só levanta a tela que vai aparecer aqui as notificações. Mas é muito legal, gente. Outra coisa também que mudou aqui na tela de bloqueio. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, só no WhatsApp do meu marido. pra nós vermos ali como mudou o... Vou mandar aqui, só pra nós... Ó, andei aqui. Tá? É que eu tô com o relógio, tá, gente? Não vai aparecer. Mas então eu vou levantar ele pra vocês verem ali, ó. Ó, vocês estão vendo ali o jeito que ficou. Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Os balõezinhos, ó. De notificações. Eles ficaram assim mais... Como eu vou dizer... Mais bonitinho, né, gente? Assim, ficaram mais... Eu achei mais bonitinho assim, sabe? Mais redondinho. Antes eles eram bem quadradinhos. Deixa eu só ver aqui. Eu vou fazer o contrário agora aqui. Vou mandar pro meu marido pra vocês verem a diferença, tá, gente? Então... Vamos ver aqui. Porque daí vocês têm uma noção, assim, do que mudou, né? Porque eu falando, às vezes, vocês não têm tanta noção. Então, vamos mandar um... Um bem... Um coraçãozinho aqui. Então... Ó, peraí. Então, antes, gente... Era assim, ó. Tá? Era assim. Bem simples. Né? Agora, vocês viram ali que é coisa mais bonitinha, gente. Tipo um balãozinho, assim, tá? Balõezinhos. Então, vem todas as notificações do Face, do e-mail que tu recebe. Vem aqui naqueles balõezinhos. Ficou bem legal. Ficou mais organizado. Então, eu gostei bastante dessa mudança, tá, gente? Então, antes era assim, tá? E agora, como vocês viram ali, deixa eu botar aqui pra vocês verem de novo. Vem naqueles... Vem as notificações, vem naqueles balõezinhos que eu adorei. Gente, é bem... Eu achei bem legal. Achei bem bonitinho. Achei bem mais bonitinho, né? Deixa eu ver aqui pra mostrar pra vocês. Deixa eu levantar aí pra vocês verem. Ó, então, essa. Agora, não vai aparecer mais aqui, mas enfim, né? Porque eu já cliquei pra mostrar pra vocês. Mas aqui é aquele quadrado, assim, né? Aquele quadrado estranho, só escrito. E aqui... Deixa eu mostrar pra vocês ali. É esse balãozinho que eu achei o máximo, gente. Então, isso eu gostei bastante também. Então, vamos desbloquear ele aqui. Gente, outra coisa que eu achei o máximo, e isso só vai funcionar... Esse agora eu vou deixar um pouquinho de lado. Essa mudança só vai funcionar no iPhone 6S, no iPhone 6S Plus, que tem o 3D Touch, né, gente? Então, eu aperto. Eu venho aqui com o meu dedo. E aqui vocês podem ver, ó, que eu tenho um monte de redes sociais aqui. Eu até botei, ó, redes sociais aqui. Pera aí. Ó, aqui. Ó, vocês podem ver aqui que eu tenho um monte de redes sociais aqui. Então, pra você não precisar tocar ali e abrir pra ver... Vocês estão vendo que eu tenho 5 notificações, né? Então, eu venho aqui com o meu dedo e aperto aqui e vai aparecer aqui, ó, Facebook 5. Então, eu tenho 5 notificações no Facebook. Se eu tivesse, gente, aqui, ó, notificações no Instagram, no Snapchat, enfim, né, eu apertaria aqui e iria aparecer 5 no Facebook, 5 no Instagram, 5 no Snapchat, e ia aparecer a listinha das notificações. Daí, tu só clica em cima da notificação que tu quer ver e tu vai até a notificação que vai abrir no Facebook ou no Instagram, enfim, né? Então, isso, gente, eu achei, assim, é muito bom pra quem... Que nem eu gosto de colocar, assim, tudo agrupadinho, né? Então, pra quem tem, assim, coloca todos os aplicativos juntinhos, como eu, isso é muito legal. E não só aqui, né, gente? Aqui também, ó, no YouTube. Eu tenho YouTube ali, tem outras coisas. Então, se tivesse mais notificações nos outros aplicativos, teria aqui também os outros aqui embaixo listando. Então, gente, assim, eu achei muito, muito legal, sabe? Eu achei muito bacana. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês... Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí. Gente, são coisinhas, assim, ó, que no dia a dia nos facilita muito, sabe? Então, pra mim, eu gostei bastante. gente, eu tenho... Eu queria mostrar pra vocês, mas agora não vai dar porque eu recebi o e-mail, só que não na notificação aqui. Mas, por exemplo, tá? Eu recebo um e-mail e aparece aqui o e-mail que eu recebi, tá? Então, eu clico nesse e-mail, digamos, eu clico nesse e-mail e no... com 3D Touch, né? E aí, coloco pra baixo, ele já vai abrir... Ele já vai abrir aqui, gente. se eu quero colocar no lixo ou se eu quero colocar como lida ou se eu quero ler, né? Ou se eu quero direto ler. Gente, então, isso também eu achei muito legal porque daí tu não precisa ficar indo lá no teu e-mail e... Se é uma coisa que não é muito importante, tu bota direto no lixo, né, gente? A gente... Como eu recebo muitos spams e tal, o que eu vejo que não é interessante pra mim, eu já coloco ali no lixo e tal, né? Eu não vou ficar... Não vou nem abrir. Então, isso eu gostei bastante também dessa mudancinha que teve, que foi pra mim, foi uma mudança muito legal. Gente, outra coisa que mudou é aqui, ó. Agora, gente, pra... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra... Pra abrir a câmera, ó. Pera aí. Só puxa pro ladinho assim e abre a câmera ali. Tá? Ó, vocês tão vendo? Pera aí. Mostrar de novo pra vocês, ó. Gente, isso é muito mais prático. E aqui, gente, outra coisa que mudou, ó. Na câmera, tá? Aqui, ó, vocês lembram que isso aqui pra mudar pra câmera da frente ou pra câmera de trás, enfim, era aqui em cima. Era aqui em cima, gente. Agora, é aqui embaixo. Então, isso aqui também ficou assim, 100% é muito melhor. Porque isso, né, é o alcance dos nossos dedos, né? A gente não precisa ir até lá em cima, apertar duas vezes, dar dois cliques aqui, no... Aqui no botãozinho pra baixar a tela, pra te mudar a câmera. Então, isso aqui, assim, eu achei muito legal. Então, só aperta aqui e muda ali, ó. Ó. Tá? Isso eu achei muito legal. Gente, e outra coisa aqui que mudou, ó. Daí, tu bota aqui pro ladinho. Vamos colocar aqui. Então, aqui, gente, ó. Tem o tempo. Aqui, tu pode colocar tipo um... Uns widgets, né? Que falam. Tu pode... Até eu não configurei muito porque eu não uso muito, gente, isso aqui, tá? Então, aqui eu coloquei o tempo aqui em cima, que é bem interessante. E aqui tem sugestões de aplicativos da Siri, tá? Gente, outra coisa que agora tu pode falar com a Siri e pedir pra ela buscar o aplicativo tal. e abrir o aplicativo tal e isso não tinha antes. Então, isso eu também achei bem legal. Gente, daí aqui eu botei o meu aplicativo de bíblia, que eu também uso bastante. E aqui tem e-mails e tal, né? Então, aqui tem a bateria que eu botei do iPhone e do Apple Watch. Gente, então, isso ficou assim, né? Então, aqui em cima, gente, ó. Tu puxa aqui, tu tem só as notificações, ó. Tem só as notificações agora, ó. Vocês estão vendo? E as notificações são nesses balõezinhos que eu mostrei pra vocês. Ah, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, gente, que eu recebi o e-mail, ó. Eu aperto aqui, ai, não é e-mail do Twitter. Deixa eu ver se tem o e-mail aqui que eu posso mostrar pra vocês. Aqui, ó, gente, eu recebi o e-mail, tá? Do Submarino. Então, eu não quero, gente, eu não quero ler, tá? Então, eu venho aqui no lixo, boto direto no lixo, que eu não quero ler, tá? Então, aqui em cima ficaram só as notificações, ó. Vocês lembram que essa parte aqui, ela ficava aqui em cima, né, gente? Vocês lembram que a gente fazia assim? Eu vou mostrar aqui no do meu marido, que é mais fácil pra vocês verem. Ó. Ó como é que é o dele, ó. Hoje. Isso aqui, gente, é tipo o que eu tenho aqui que eu puxo pro lado e aparece ali, ó. E aqui são as notificações, ó. Vocês estão vendo como era? Como era não, né, gente? Como ainda é. Essa atualização do iOS 10 com certeza vai sair agora em setembro junto com o novo iPhone, né? Então, vamos esperar aí. Gente, então, ficou assim. Eu achei muito melhor, tá? Gente, assim, muito, muito, muito melhor. Achei que eles... Nossa, foram 10 nessa atualização. Então, aqui em cima ficaram só os balõezinhos com as notificações e aqui do lado os widgets, né? Ó. Então, achei bem legal. Deixa eu ir pra lá. Gente, outra coisa que mudou também que eu notei. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu abrir aqui. Foram as mensagens. Deixa eu abrir. Então, aqui, gente, ó. Ficou muito legal porque aqui a gente pode colocar várias coisas, ó. A gente pode escrever, ó. A gente pode escrever e mandar. Ó como ficou legal, ó. E daí a pessoa recebe, ó. A pessoa recebe aquilo que tu escreveu. Ó. Tu pode... Aqui ensina, gente, daí como fazer, ó. Gente, ficou muito, muito legal isso aqui também. Eu não uso tanto a imensa. Então, pra mim, né? A gente não tem, assim, muita diferença, mas tem aquilo ali. Eu acho bem interessante vocês saberem. Gente, então, assim, ó. pra mim, tá? Foi isso que eu notei de diferente, assim, que me chamou mais atenção. Claro que, com certeza, tem outras coisinhas e tal, assim, né? Que a gente vai... A gente vai ver. Dizem que mudou também. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O... Música. O... Aqui. Dizem que mudou também aqui o aplicativo de música do... Do... Do iPhone. Mas eu também, gente, eu não uso o aplicativo de música. Então, eu não sei, sabe? Então, eu não posso dizer nada. Quem usa, quem sabe se mudou e as coisas que mudaram, deixa aí embaixo nos comentários. Gente, mas então, era isso, assim, que eu achei de mais relevante pra mostrar pra vocês, tá? Eu achei que eles acertaram, tá? A Apple tá de parabéns, porque essa mudança foi bem legal. Eles acertaram. Teve coisas, assim, bem significativas que eu gostei bastante. Então, assim, pra mim, né, gente? Pra mim, tá perfeito. Tá? Eu adorei essa atualização. Então, eu... Eu acho que vocês vão adorar também tanto quanto eu, né? Então, eu acho que era isso, tá? Gente, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês deixem nos comentários aí embaixo. E sugestões de vídeos também, vocês deixem nos comentários aí embaixo. E quem não me segue nas redes sociais, vão lá e me sigam nas redes sociais. É Lu Mosman no Snapchat. Vá lá e me sigam no Snapchat. No Snapchat também eu faço vídeos e tal do meu dia a dia, como eu falei pra vocês. E no Instagram, que também agora tem aquele negócio de historinha, né? Mas eu não uso aquilo porque no Instagram eu não gostei muito, tá, gente? Mas isso é uma pauta pra um outro vídeo. Mas vá lá e me siga no Instagram que eu coloco sempre fotos, enfim. Gente, então era isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar aquele joinha e de se inscrever no meu canal, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!